Olá, meus seguidores queridos! Hoje, na verdade, eu ia postar mais um vídeo de Aruba, né, continuando aí essa minha viagem pra essa ilha no Caribe maravilhosa, mas como hoje é dia 30, amanhã é ano novo, eu decidi fazer um vídeo diferente pelo seguinte, nas minhas redes sociais eu só vejo gente falando, pelo amor de Deus, 2016 acaba, acaba, acaba e aí eu decidi fazer esse vídeo que eu não sei, sinceramente, se vai me dar visualização, eu não sei se as pessoas querem ver isso, eu acredito que deve ter mais gente fazendo isso, mas eu falei, ah, eu vou fazer, eu acho que eu preciso falar, vai que eu consiga tocar e ajudar aí alguma pessoa, então dane-se, vou fazer esse vídeo e é isso aí porque, é, 2016 foi ruim por muitos motivos, é, a crise no país, é, todos esses escândalos políticos, é, as mortes de pessoas muito queridas, muita gente perdendo emprego e por aí vai, muitas coisas ruins, mas também tiveram muitas coisas boas próprias, próprias políticos sendo presos, é, não importa qual é, é, quem você defende, quem você não defende, é, só de você ver que políticos estão sendo presos, é, por serem incorretos, é, por roubarem, por fazerem parte de quadrilhas, isso já é algo que a gente não via há muito tempo no país, então isso já mostra que o país pelo menos está tentando mudar, que a gente precisa disso, nós precisamos, né, de políticos mais honestos em todos os partidos possíveis, tá, poder mudar o país, é, do mesmo jeito que pessoas estão indo, é, estão morrendo, é, muita gente está nascendo, né, muita gente está tendo filhos, então as coisas estão renovando e esse é o ciclo da vida mesmo, né, gente, então, o que que a gente pode fazer, é, na questão da crise de perder emprego, é, se você está perdendo emprego, é, nessa época de crise é uma época pra você renovar, pra você correr atrás, eu acho que nós, inclusive eu, né, que sou nascida nos anos 80, aí, é, fomos acostumados, é, numa época muito de facilidade do país, é, a gente está acostumado a achar emprego fácil, a gente estava acostumado a tudo ser muito fácil, então agora é uma fase pra gente ver quem é guerreiro mesmo, correr atrás do que a gente mente quer, é, até mesmo das pessoas que estão em empregos, que não queriam estar, e aí poder renovar e fazer realmente o que quer de inovação, é, toda época de crise é uma época que as pessoas conseguem fazer inovações maravilhosas, porque elas se descobrem, então, pra você aí que está desempregado, é um momento, de repente, de você se redescobrir, e meter a mão na massa, correr atrás, olimpíadas, gente, olimpíadas, eu sou viciada em olimpíadas, como vocês viram nos meus vídeos passados, e eu realmente achava que não ia dar certo as olimpíadas no Rio, e deu, é, e sem contar que a gente teve aí inspirações de, é, inovação, de desafio, que conseguiu, é, então, eu acho que as olimpíadas trouxe muita coisa positiva pra gente, até em questão de realizações de sonhos, né, pessoas que conseguiram realizar seus sonhos aqui no Rio de Janeiro, então, eu acho que as olimpíadas foram maravilhosas, é, então, as olimpíadas, eu acho que foi um ponto super positivo desse ano, muitos casais terminaram, né, se separaram casais queridos para todos nós, mas eu acho que a gente deveria ver tudo como agiu junto, se estabeleu no relacionamento dela, também, como uma mudança, uma renovação, uma animação de uma fase nova, com certeza esses casais terminaram, porque o relacionamento deles não estava bem, então, apesar de nós ficarmos tristes, porque são casais que a gente amava, e etc., pensa pro lado positivo deles, como a gente ama eles tanto, a gente quer o bem deles, então, eles vão ficar felizes e se separados, vai dar tudo certo no final, e pra 2017, eu acho que 2017, o principal pra todos nós, não é só a gente, ah, eu desejo muito conseguir isso e aquilo, ok que você deseja, mas corre atrás do que você deseja, não adianta você só desejar e não fazer nada pra isso, então, é momento de você se levantar, se mover, correr atrás do seu sonho, do que você quer, então vai, corre atrás, levanta, segue em frente, que 2017 tá aí, 2016 já passou, então, esse ano que todo mundo está falando que foi horrível, já se foi, e 2017 tá aí maravilhosamente na nossa frente, e só vai ser ruim se você deixar ser ruim, então, se você tem um obstáculo na sua frente, se vem um muro na sua frente, você não deixa ele te impedir de passar, você pula o muro, e você continua seguindo em frente, então, essa é a minha mensagem pra 2017, não chore as lágrimas da sua perda, simplesmente, continue seguindo para a sua vitória, tá bom? Feliz 2017, espero continuar com vocês aqui no blog Dicas da Bia, por todo ele, em 2018, vamos continuar aqui com uma nova mensagem, quem sabe uma mensagem muito mais positiva, tá bom? Se você curtiu, curte aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, se você gostou eu também tô no Facebook e no Instagram, como Bianca Conturce, no Snapchat, como Bia SBC, e no Twitter, como Blog Dicas da Bia Beijo, tchau, feliz ano novo!